Música Você está na TV Transporta Brasil com os principais destaques direto da FENATRAN 2011. Arla 32 terá diversas marcas no mercado. Flua, Evolux, Blue Air, Cummings Filtrations e Air One serão algumas das marcas do produto disponíveis a partir do ano que vem aos frotistas, em diversas opções de embalagens. Montadoras a posse no visual e conforto do motorista. Caminhões com novo visual e itens de conforto e segurança são alguns dos destaques dos expositores da FENATRAN 2011, que trouxe linhas renovadas de caminhões. O caminhão conceito da IVECO realiza os sonhos de todo motorista. Glider traz itens de lazer e entretenimento com alta tecnologia embarcada e visual futurista. O conceito ajudará projetistas a criar os caminhões do futuro mais sustentáveis e amigáveis ao usuário. Chineses estão de olho no mercado brasileiro de caminhões. CINATRUCK, CHACMAN e FOTON são as chinesas com grande interesse em nosso mercado. Eles entram no jogo com a majoração do IPI para importados, confiantes no custo baixo dos veículos e variedade de produtos. Veja o noticiário completo da feira no portal. Acesse transportabrasil.com.br Acesse transportabrasil.com.br Acesse transportabrasil.com.br Obrigado.